E aí pessoal, o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje vamos bater um papo aqui, o que tem pra nós hoje? Que onda linuxero! Queria falar isso, como que seja em espanhol. Está morrendo, senhor? Dormi pouco hoje, fiquei lá só abençoado, meu filho. Olha o que eu tenho aqui, o chimarrão. Eu sempre estou assim no chimarrão. Olha só o boné, está vendo? Cara, eu vou dar um golo nesse negócio aí, vamos ver. Sim, está. É pessoal, isso aqui parece um pão de cash, mas não é, né? Vou tomar uma cerveja zero álcool aqui mesmo? É. Só para dar um... Um ó. Eu vou dirigir depois, então não posso. Não pode beber, né? É mesmo que zero álcool, mas eu gosto com álcool. Ah, com álcool é melhor. Então galera, vamos falar o que? De Flissol, mais algumas coisas? Porque a gente tem que explicar que a gente foi junto na Flissol. Para quem não sabe, a gente foi na Flissol ontem de Blumenau. É, Flissol de Blumenau. É, eu moro, tá, não vou falar aonde, mas em 300 km daqui. Bem longe. Bem longe, tá? Então eu vim no meu Linux móvel, que é meu carro aí tudo camperizado. Aqui tem já o vídeo, ó. Já foi lançado. Já foi lançado. E tu vai lançar no teu canal também? Vou. Tem que lançar, né? Projeto é teu. Meu canal, Locos Bolírios. É, propaganda de graça. Tem que lançar lá, cara. É. E tá, aí passei pela casa do chefe. A gente já conversou um monte de vezes, mas a gente não se conhecia pela distância. Fica caminho também, né? Então, tá, a gente foi junto aí na Flissol. Foi muito massa. Foi. E depois ele me convidou para passar a noite aqui. A gente fez um churrasquinho, com linguizinha, cervejinha de boa. Queimou um pouco churrasco. Tá, obrigado, chefe. Na verdade ele é um cara bem bacana. Massa. E é isso. Só que agora, por que a gente foi na Flissol? Por que eu fiz essa viagem tão longa pra mim? É longa. De carro ainda, né? De carro, sim. E dormindo no posto aí, porque... É, já sabe. Meu carro vira a cama aí. Por que? Cara, eu... Eu gosto de evento geral de software livre, né? Eu também. Então, se... Eu já fui em vários, já. É AD também. Não foi o primeiro, né? É, o primeiro foi agora. É. É claro que a Flissol, infelizmente... A Flissol, assim... A gente tava até comentando, depois vai ser o próximo tópico lá do negócio lá. É, sim. Mas a Flissol é pra software livre, né, cara? É de software livre. Não específico pra Linux, né? Então, ele não dá muitas pessoas. É, olha só. Em Flissol aí, que tinha muita gente. Só que tem lugares aí, tipo Blumenau, infelizmente deu poucas pessoas. Vai, tinha umas cinquenta pessoas. No máximo. É, por aí, sim. Cinquenta pessoas mais ou menos. Mas eu fui em Flissol que tinha trezentos, quatrocentos pessoas, né? É, só que o lugar era muito grande, entendeu? É, sim. Tinha mais bancos, assim, vacios que cheios. Que cheios. Então parecia, dava essa sensação de que tinha poucas pessoas. É, tipo... Eu gostei igual. Não, também curti. Foi bom. É, claro que tem... Pra quem nunca foi numa Flissol da vida... Não só Flissol, né? Mas... Eventos, assim, de software livre geral. Infelizmente vai ter palestra. Vai ter... Palestra, principalmente, que o cara não vai curtir. Vai chegar lá, tá na agenda como... É... Instalar... Python... Com... Não sei o que lá. O cara não vai curtir. Tipo, eu... É... Python no Windows. Isso aconteceu, cara! Mas, é... A galera não vai... Não vai querer. Tipo, a gente... O que que a gente viu? A gente viu... É... Carreira no software livre. Uma palestra bem legal. Isso foi massa. Um cara que até... Fez algumas coisinhas aí para... Para o kernel. É, ele... Ele ajuda a manter lá, né? É, bem massa. Ele mostrou aí... Do lado do Suzy. Ele trabalha no Suzy. Sim. E a gente pegou... Adesivos do Open Suzy. Pegamos. E caneta. Caneta também do Suzy. Legal. Então... Essa palestra foi legal. A gente viu... Mais uma outra palestra de... Que é do AWS lá, né? Ah, sim. Tá ligado? Eu acho que era um bug lá do AWS. É uma coisinha. A gente viu duas. É... É... É, eu vi a tua. Outra aí se contamos a minha. Porque apresentei uma coisa aí. É, aí também tem a dele que eu vi. É. Mas é... O InstallFest e as palestras estavam rolando juntos, tá não? Sim. Normalmente eles fazem só as palestras de manhã e depois o InstallFest. Mas a gente não conseguiu ir. Mas eu falei, só é bem legal. Eu já fui em várias e... Sim. Depende do lugar. Vai estar cheio ou vai estar vazio, né? Depende da cidade. Mas o principal para mim. Por que a gente foi? Tipo, por que fomos? Porque a gente gosta, cara. É. A gente gosta de software livre e por isso a gente foi. Por isso eu fiz essa viagem de 300 quilômetros. Tipo, ah, eu não ganhei nada assim, né? Com essa viagem, mas é uma coisa que eu queria fazer. Sabe? Ah, a gente... Ah, a gente ficou ontem e um dia todo hoje praticamente trocando ideia, né? É. E quer saber uma coisa? Eu vou falar aqui no teu canal. Tomara que não dê problema aí, tá? Mas... O recebimento... É assim que se fala, né? Recebimento. Isso. Eu não sei português, tá? É... Ali na Free Soul de Blumenau foi ótimo, tá? Sim. É... Eu também tinha falado aí com alguns coordenadores pelo Telegram antes, né? Para poder apresentar o Locos. E... O atendimento... Cara, foi ótimo, tá? Ótimo tudo. E teve pessoas aí que ficaram falando conosco ali na Free Soul. É... Entre tipo um... Uma palestra e outra, né? E foi massa. Foi. E aí, antes eu tinha mandado também para a Free Soul do Uruguai para ver se eu podia fazer uma apresentação. Online do Locos. E... O único coordenador que aparece lá, eu mandei mensagem pelo e-mail. E ele me falou, ah, não é comigo. É com outro. Beleza. Aí me passou o... O e-mail da outra pessoa. Aí mandei. E falaram tipo, ah, tem que ver, não sei o quê. E eu avisei com tempo, tá? Quase um mês antes. Nem bolas. Ficou aí, nada. E a Free Soul do Uruguai vai ser semana que vem. Então, parabéns, Blumenau. Vocês são muito bons. Vai ser semana que vem? Sim. Porque a Free Soul, na verdade, pelo que eu vi, é sempre no último sábado de abril. Por que no Brasil foi dia 15? É. Não sei. Mas no resto do mundo... É tudo no... Sempre último sábado do Brasil. Inclusive, para quem quer me inscrever uma... Eu li sobre isso. Quer escrever a cidade, por exemplo. Quando é dia... O dia... Por exemplo, tá? Um dia 18. De abril. Tem que ser dia 18. Se não é dia 18, não é mais Free Soul. É um negócio bem louco. Ah, que louco. E Brasil foi dia 15. É. Não sei por quê. Então eu poderia ter participado dos dois. Pô, sossegado. Entendeu? Mas sei lá. Ah, eu quero... Eu já fiz em Shell palestra, né? Quero ver se eu faço aí futuramente... Alguma Free Soul, se alguém quiser me chamar. É... Fazer alguma palestra aí. Alguma coisa diferente aí. Vamos ver. É legal. E o que tu achou da Free Soul lá, mano? Achei massa. Só que... Eu queria apresentar mais coisas do Holocaust. E também foi a primeira vez que... Apresentei assim... Ao vivo, né? O Holocaust. E eu tinha meia hora. Então em meia hora também não dá para mostrar muito. Não. E faltou muita coisa para mostrar, mas... Ah, eu gostei também. Bem... Bem simples, né? Bem organizado e tal, mas... Bem legal. E outra coisa é que eu não fiquei nervoso, tá? Eu vi. Porque... E tinha uma galerinha, né? Sim, mas normalmente, sabe? Ah, a primeira vez que vou fazer uma coisa assim... Pensei que ia ficar nervoso, mas eu estava... Sim. Seguro do que eu ia falar. Entendeu? Não tinha dúvidas de nada. E sabia que poderia responder qualquer tipo de dúvida de qualquer pessoa, né? Uhum. Então estava bem tranquilão. Assim, de boa. Entendeu? Eu gostei bastante, cara, né? Estou cheio de bichinho. É. É. Grama, Fábio. Eu gostei bastante, só que a única coisa que eu não curti foi o Windows. Ah, cara! Aconteceu. Estava numa brincadeira. Aconteceu. O cara estava palestrando... É. O que? Fala aí. Python. Deu Python. E estava com o Windows lá. Tipo, eu não achei muito legal. Apesar que... Eu até falei com o Nico. No próprio site da FreeSol fala. A FreeSol é para instalação de softwares livre, né? Independente do sistema operacional, né? Voltado para Linux, né? Só que eu acho assim... Não é legal, né, mano? Você está no negócio de softwares livre e vai palestrar com o Windows lá, tá ligado? O Windows é o mais privativo que tem. Não, horrível. Eu acho legal. Então... Você não está dando o exemplo. Ah, sim. Vou apresentar... Entendeu? Galera, usa softwares livre, mas eu uso o Windows. Claro. Vou mostrar como fazer software livre, mas estou usando, assim... Que vai com o Ubuntu, tá ligado? Um sistema onde não posso mexer em nada, entendeu? Ah, se vai com o Ubuntu, o Ubuntu está certo. Ah, tá certo. É Linux e tal, né? Eles dizem Linux. Mas... Mas o cara viajou. Uma coisa que a gente estava até falando antes. Ir lá no estágio de futebol com camisa de basquete, tá ligado? E o cara não sabe porra nenhuma. Está começando a chover. Sim. É como, por exemplo... Já pensou o Richard Stolman usando iPhone? Não. Não, não faz sentido. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu confesso que eu não uso 100% de software livre. Também não. Entendeu? Tem coisas que... Eu uso quase, quase tudo. Assim, 90% de software livre. É, eu... Estava lá. Entendeu? Só que tem coisas que... É. Eu uso, por exemplo, jogos. Steam. Código fechado. Todos os jogos que eu jogo são código fechado. Ou a maioria... É, tipo, Steam eu consegui descartar, tá ligado? É. Mas tem coisas que eu não consigo largar, assim. Né? Algum software e software. Mas eu acabo... Acabo ficando ali com o software, tá ligado? Estou fazendo assim porque acho que começou a chover. É. Mas aqui está de boa. O que que te fez fazer o Linux móvel, né? Tipo, eu curto, tá ligado? Pagar as de fogado, um monte de coisas. As placas solares, baterias, inversor, controlador de carga. E cara, gastei a grana que eu tava guardando. Então, não deu para comprar a caminhonete. Então, continuou. Com meu carro, eu não vou deixar que isso estrague o meu sonho. Sim. Vou adaptar o que eu tenho e deu. Aí fiz. E achei uma ótima oportunidade para vir pra cá com você. E sei lá, e aí... É... Vim na chuva. Que choveu pra caramba. Dormi em um posto aí de gasolina. É... Dá para... Para dormir deitado, assim, bem esticado dentro do carro. Dá para levar um monte de coisas. Tem uma bateria estacionária que peguei da minha casa. Dá para usar um notebook ali dentro porque tem uma mesinha. Dá para cozinhar. Dá para fazer um monte de coisas. E ainda não está 100% terminado. Falta fazer coisas. Entendeu? Sim. E... Eu sou assim, sabe? Eu sou um cara simples. Eu gosto de simplicidade. E... É isso. É... Eu também, eu... Não preciso... Não preciso de muito para ser feliz. Não. Eu sou feliz assim. Mano, eu estava até falando. Se eu tivesse... Bom, eu já moro no meio do mato, né? Mas... Se eu morasse mais no meio do mato ainda mais. Bem mais. No meio de uma montanha cheia de árvores assim. Se tivesse só uma casa de madeira, mano. Uma casa bem simples. Madeirona. É um computador e... Nem TV precisa. Mas um computador, internet, a rádio que seja, está bom. É... Eu tenho TV só para Netflix. Porque nem antena tenho conectada. Sério? Tenho antena, mas tudo desconectado. Ficava feio lá na parede. Não há necessidade de ter tanto... Tanto, né? É. A galera a gente busca, eu estava até pensando... A gente... Na vida toda a gente fica pensando só em dinheiro e conquista e... Ah, fico pensando em Linux. É. Mas no fim não leva porra nenhuma, mano. É. Sei lá. Ah, sim. Então eu também sou simples nessa questão. É. Eu queria fazer o meu... Eu ia fazer até... Mas quem sabe, né? É. Bom, mano. O que que o Linux te deu na vida, assim? Além de conhecimento? É... Tá. Preciso dizer conhecimento, obrigatoriamente. Porque toda a vida, sem Windows, não aprendi nada. O único que aprendi é fazer um clique aqui, clique lá. Usar programas de outras pessoas para fazer tarefas básicas. E deu. No Linux hoje aprendi um monte de coisas. Mas além disso, me deu aquele negócio, sabe? De compartilhar, aquele negócio de software livre. Mesmo que não precisa de Linux para isso. Só que com isso ficou melhor. Como que ficou potenciado, sabe? Porque antes é tipo... Sabe? Porque o ser humano é muito egoísta e quer sempre tirar benefícios de tudo. Sim. Entendeu? E com Linux eu não sou assim. Tipo... O Linux me fez mudar essa cabeça. Também não estou dizendo que antes era assim, tá? Pelas dúvidas, mas... É como que foi assim, potenciado e sempre tentou ajudar os outros com qualquer coisa. Tá? E se é com Linux melhor ainda. Além disso, me deu muitas amizades, como a tua, por exemplo. E conheci várias pessoas virtualmente, né? De vários países do mundo, do México, Argentina, do Uruguai, de Colômbia, do Brasil. Pô, eu também, claro. De vários países. Da Espanha também. E são pessoas com quem eu falho todo o dia. Sim. Pouco. Entendeu? Eu também. É... Claro, conhecimento, mas hoje eu tô tomando a minha cerveja zero algo por causa do Linux, sabe? É. Tá bom. Tipo, eu tô comendo por causa do Linux. É... O conhecimento que eu tenho, que eu passo pra frente, etc. E... É por causa disso. É... Mais que trabalho. Tipo, é um hobby, né? Também. É. Outra coisa também é que eu não consigo ficar parado. Entendeu? Tipo... Tem um tempinho livre? Já faço um scriptzinho, faço um pacote... Ou fico testando coisas do Linux, ou testando distros, ou coisas assim. Ou fazendo vídeos. Eu tive esses problemas aí recentemente, né? Sim. Mas... Eu também era assim. Agora eu tô meio calmo assim, mas... Eu também era assim. Entendeu? Não parava, não. Ficava no notebook mexendo e... Como fazer isso? Como fazer aquilo? Quebrava? Arrumava? É... Negócio louco. Claro. Fala aí um pouco sobre o que... Tu quer fazer. Aquele negócio do... Ah... Da... Do Slack Con? Sim! Slack Con, né? É. Ah mano, eu... Já tinha essas ideias aí. Eu até fiz vídeo, inclusive. Uns três, quatro anos atrás. Eu ia fazer um Slack Con, tá ligado? Mas não era mundialmente, né? Tipo um Deb Con, mas era pra fazer em algum lugar. E eu tô pensando em te fazer, cara. Pra minha cidade que não tem nada. Podia fazer Flissol, talvez. Ou... Slack Con, né? Pra galera do Slack Con aí pra aprender um pouco. Então quando faça, fiquem ligados e vamos todos lá. Né? Eu vou. Eu com certeza vou. Slack Con vai rolar ainda. Mas é difícil fazer, tá ligado? Justamente porque precisa de verba. Uma verba. Não muito, mas precisa. É... Pra comida, esse parado, tá ligado? Não é lá ficar o dia todo sem comer foda, né? E... E um lugar, né? Tipo assim, né? Aqui só tem uma faculdade, ó. Mas... Vamos tentar. Lá na minha cidade não tem nada. Não tem faculdade? Ah, tem uma pequenininha, né? Não dá pra fazer nada. Não sei se eles... Ah, eu vou ter que ver. Tem que conversar, tá ligado? É. Questão de conversa. Só pra ver se eles liberam. Então, Chef. Para não estender muito mais o vídeo, vamos fechar com a tua distro. Ah... Fala aí. Então, galera. Eu já participei de vários projetos, né? A galera sabe aí que eu já participei da Emelinox. Eu criei Amazon S do Diego lá também, ajudei. E as distribuições, tá ligado? E eu tava afim de... LMP também que foi o primeiro. Light Mini Project. Bem leve. Legal. E eu tô fazendo a minha distro, cara. Tá em Alpha, né? É. Eu já vi. Tá ficando legal. Então, a gente vai... Vai ser base Debian. Por que não base Slacklor? Cara, porque o Slacklor não é assim, tá ligado? Eu até comentei contigo, não... Não é assim. Slacklor tem que ser Slacklor. Tem que ser Slacklor. Ah, Debian não pode ser Debian? Não, mano. É que Debian te dá possibilidade. Se eu uso a parada é porque eu gosto, tá ligado? É. Mas... Slacklor tem que ser Slacklor, tá ligado? Slacklor mesmo sendo uma baita base e uma baita distro, Muitas pessoas não usam hoje. Acham difícil. Então, se tu faz base Debian, tem mais probabilidade, né? De ajuda. É mais provável que eu uso. Eles vão perguntar, ah, pra que já mais uma distribuição? Ah, mano, a gente é livre pra fazer... Eu sempre falei, a pessoa é livre pra fazer distribuição, quiser. Até porque se o cara quer uma distribuição pra música, vai ter, tá ligado? Sim. E tem falta no mercado, eu vejo, no mercado sim que eu digo, pro público em geral, uma distribuição que seja, como posso dizer, que seja segura. Não que o Debian não seja, mas que seja pro usuário final, tá ligado? Tem as paradas certas, pra segurança, eu quero fazer um bagulho meio que assim, né? Simples e tal. Tô fazendo, né? Então eu vou lançar, mano, pra criar uma comunidade e tal e a gente... Então eu vou lançar logo, logo a ISO aí, vai ser Alpha. Então vai ser Alpha, Beta e depois versão 1.0. Então vai demorar um pouco pra lançar a versão estável mesmo. Mas eu vou fazer uma coisa a mais. Um repositório e tudo. Que mais? Aí eu vou aprender mais. Repositório e mais coisas que... Não quero falar pelas dúvidas. É. Mas você tá ajudando também no repositório, né? É. Porque o Nico tá mais por dentro, tá ligado? O Nico passou ali algumas dicas. É, pelo Locos, né? Tive que fazer um repositório e tudo, e aí aprendi um monte de coisas. É que assim, galera, eu sabia... Eu sei montar distro... Por exemplo, Debian. Eu sei montar por instalador padrão do Debian. A Graph Install, né? Então vem aquele logo do Debian lá em cima, via... Parece linha de comando e tal. Eu sei aquele lá. Mas com calamares eu não te avisei. Então eu me dei umas dicas lá do... Refracto e tal. E aí como a gente foi montando, vai ser com calamares, inclusive, né? Então... É bem fácil. Bem fácil. Então a ideia é isso aí, cara. Caminho passando... E isso que é legal. Ó, o Nico tem um projeto dele. Aí ele veio aqui, me ensinou, me deu dicas. E a gente foi... me deu ideia, me deu dicas, claro. E foi montando também. É, mas... Você porque é um cara legal e aceita críticas ou ajuda ou coisas assim, entendeu? Sim, claro. Mas... Já me aconteceu o contrário. Teve uma distro uruguaia, que tá, não vou falar o nome... Que na verdade era um respim do MX, tá? Aí não dava para criar usuário, não dava para fazer um monte de coisas. E essa distro pesava 14 gigas e não tinha nada. Eu achei um monte de arquivos lixo. Assim, de coisas que não estão instaladas, mas aí estavam os arquivos. Para nada. Ocupando espaço. E tá, eu fiz um vídeo e tentei entrar em contato com o cara, com o criador. Ele falou assim, tipo, ah, eu não quero que você me diga o que eu tenho que fazer, assim tá bom. Tá bom. Nossa. É. É, tu foi ajudar um projeto. Tu tinha o teu projeto e foi ajudar. Não, aí ele, por exemplo, depois ficou rindo do Locos falando, ah, o teu site tá no Salesforce. E? Ah. E aí? É software livre. Tipo, eu tenho o meu hosting, tenho o meu WMS, tenho o meu domínio que é locospolinics.com, entendeu? Mas eu sinto orgulho de usar o Salesforce. Porque é um repositório de software livre, entendeu? Por que eu vou sentir vergonha? E ainda criticar isso, né? É. É. É, mas tem gente legal dizer, tipo o Bruno. O Bruno, se tu chegar lá e conversar com ele, ô Bruno, eu tô com um problema aqui, tô querendo a minha disco. É, ele vai passar. É, ele vai passar. É isso que é legal, tá ligado? É massa. Agora eu já vi gente aí da comunidade que eu fui pedir tirar umas dúvidas, os caras negaram, tá ligado? Sim. O Big Bruno, pra mim, é um dos caras assim que mais sabe das pessoas com quem eu falei. Sim. E é um cara assim muito gentil, gente boa. E o Rafa também. O Rafa do Big Linux é massa e fiz uma missão boa ali também. Sim. Ah, o projeto é antigo, muito bom o projeto. Ah, enfim. Isso que é a essência do negócio. É tu ter a parada, é a mesma coisa assim, ah, tu tem um comércio, eu tenho um comércio na frente do teu comércio. Tu vai lá e me ajuda, passa a dica, eu passo a dica pra ti e a gente vai tudo crescendo, tá ligado? É isso aí. Não precisa ser melhor ou pior. E do zero também que eu tava comentando na noite contigo, né? Eu tava conversando com o Claudio lá na época, que era o desenvolvedor. Eu entrava lá no projeto dos caras, os caras passavam dica, mano. O Claudio, o projeto infelizmente já acabou, né? Mas os caras eram assim também, da hora, tá ligado? E era todo mundo conversando com todo mundo, é bacana, sabe? Muito obrigado, cara, pelo convite, por te conhecer, cara. Foi o máximo que eu me conhecer também, mano. Então vamos ver quando tu vai lá, pra tua casa. Tá falando sério, eu não tô falando isso para o vídeo, se não que já falei isso pra ele. Não, eu vou lá sim. Vou lá pegar um, tomar um banho lá. Isso. Fechou? Ô, já divulguei onde tu mora. Tomar um banho. Tem praia, tá? É, tem praia. Tem praia, mas qual eu não sabe. Senão vai perder o cu, cara. Não, não passa, porra, sabe? Não, não. Mas é isso. Foi legal conhecer. Valeu de novo. E nós. O link do teu canal tá aí na descrição. Opa! Fui. Fui. Fui.